Oi, pessoal! Hoje vamos falar sobre o policiamento aqui na região do Braz. Vamos conferir? Aqui no Arco da Concórdia temos uma base policial localizada estrategicamente para garantir a segurança de todos que visitam essa região central. Além da base, há um constante patrulhamento pelas ruas do Braz. Olá, qual que é seu nome? Me chamo Rosângela. Rosângela, fala pra gente, você se sente mais segura comprando aqui na região do Braz, aqui na feriã da Concórdia? Sim, me sinto segura sim. Tem bastante policiamento aqui na área. Tem uma base aqui da polícia militar também. Me sinto segura sim. O policiamento é intenso e a presença de câmera de segurança garante que todos possam aproveitar o melhor do Braz com total tranquilidade. Então é isso, pessoal. A segurança aqui no Braz está reforçada para que vocês possam fazer suas compras com total tranquilidade. Venha nos visitar!